Música Bem-vindos a Psicológica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Objetivos e metas são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo Cristiano Goldman. Como transformar um sonho em realidade? Ele disse, comece com um trabalho. Será que o sonho deles foi um sonho ecologicamente correto? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Você vê os seus recursos, você vê as possibilidades, não somente as necessidades. Você vai colocando tantas limitações, que isso que eu chamo de crenças limitantes. Você limita seu próprio potencial. As metas têm que ser mensuráveis, claras e ardentemente desejadas. O Cristiano Goldman é psicólogo, graduado pela Universidade de Estácio de Sá, terapeuta complementar e professor no Instituto do Bem-Estar e Equilíbrio do Ser, psicólogo do INT, Instituto Nacional de Tecnologia. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Você acha que quer ser, acha que quer ter e acha que quer fazer. Obrigado.